Depois do jogo, o presidente, antes do jogo, recebeu a visita do André, eles estavam meio estremecidos, eles não admitem não, mas a questão da eleição, o Duílio estava focado mais no trabalho e esqueceu um pouco o grupo, essa é a grande verdade, depois ele até me mandou uma foto com o Andrés, tudo mais, então o que aconteceu? O Andrés chegou e falou, pô, vamos esquecer tudo e vamos focar só no Campeonato Brasileiro, era para ter anunciado depois do jogo do Flamengo que o Corinthians iria desprezar a Copa do Brasil, não é desprezar, focar no Brasileiro, que não pode cair, se cair o prejuízo é imenso, incalculável, então, mas ganhou do Atlético, e aí os jogadores pediram para jogar, como tinham pedido para jogar contra o Argentino Júnior, e aí ganhou do Atlético, então mudou um pouco essa estratégia de focação no Brasileiro, e a sul-americana foi exatamente isso, vamos jogar sem compromisso com a classificação, só que o time foi tão bem, se classificou, que eu acho uma besteira, né, o sul-americano precisa de dinheiro, cada vitória dá 300 mil dólares e mais 500 da passagem para a sul-americana, eu acho que não dava para desprezar, mas o Corinthians, há muito tempo, desde o jogo contra o Flamengo, era para ter dispensado as duas competições, não a Libertadores, mas que já estava muito difícil classificar, e a Copa do Brasil. Mas o que você acha, na sua opinião, o que deveria ter sido feito? Devia mesmo deixar de lado, porque, pô, o Brasil...